E aí, dentre essas, que é justamente uma das coisas que sofreu um grande impacto em função de novas tecnologias, é a tecnologia de desenvolvimento de produto. Neste caso, o produto ou software é a tecnologia de desenvolvimento de software. Então, eu gosto de contar um pouco, levantar alguns pontos de que isso não está andando desde hoje. Não tem nada novo acontecendo, nada diferente do que já não se viveu. Talvez assustou um pouco, porque a gente nunca tinha visto algo parecido antes, mas será que não? Então, vamos lá. Se a gente for parar para pensar, os primeiros programas eram código de máquina. Alguém concluiu que aquilo ali era muito difícil, difícil de manter, a história do cartão perfurado pior ainda. E aí, começou a se criar o quê? Linguagem de programação. Então, tem o Lázaro, antigamente C era considerado uma linguagem de alto nível. E isso foi avançando, se a gente for olhar, eu tenho linguagem de programação que era alto nível, C. Hoje é considerado baixo nível. E eu tive um monte de outras coisas no meio do caminho. Cada uma delas criada para resolver um problema específico. O que é isso criado para resolver um problema específico? É uma tecnologia de desenvolvimento de software. Ao longo desse caminho, a gente viu uma transformação, por exemplo, nos editores. Os editores passaram a fazer syntax highlight. Daqui a pouco a gente passou a ter linter. A gente passou a ter integração com o debugger, integração com o shell. Então, a gente teve bastante avanço nessa parte de tecnologia de desenvolvimento de software. Então, tudo isso trouxe avanço na tecnologia de desenvolvimento de software. Então, não é de hoje que a gente tem um aumento na quantidade de ferramentas à nossa disposição. Isso... E ainda bem, eu diria. Porque imagina a gente ter que escrever código do jeito que a gente escrevia há muito tempo atrás. E toda a tecnologia que surge, ela sempre vem com aquele estigma que vai acabar com o mundo. E a ideia, na verdade, já está até um pouco antiga. Eu comentei no começo, aqui desse webinar, que eu disse, ah, sempre estão matando. Então, eu lembro quando surgiu o... A gente começou a se falar de software open source, vai acabar com os empregos dos desenvolvedores de software. Que agora todo software vai estar pronto e ninguém vai mais pagar por isso. Porque não vai ter escassez, vai ser abundante demais, vai ter muito software disponível. E se a gente for olhar, tem companhias inteiras que se montaram em cima de software aberto. A própria Linux Foundation, temos a ABBM, tem unidades de negócio em cima de software aberto. E os programadores acabaram mais ocupados. Eu lembro na Ash, eu não sou muito dessa área, mas eu lembro que se falava de alguma coisa de design pattern. Principalmente para essas linguagens mais de alto nível. E que não, que vai acabar, que vai resolver o problema da arquitetura. Que agora toda essa infraestrutura de software está resolvida. Porque vai aplicar design pattern. E no meu pouco conhecimento, eu vejo que esse povo está cada vez mais ocupado. E aí a gente for olhar, se for começar, eu botei mais um aqui. Cloud acabou com TI. E o pessoal de TI, mesmo com Cloud, está cada vez mais ocupado. Eu disse, pô, mas está acabando com os empregos? As pessoas estão cada vez, tipo, está acabando com os empregos, gerando cada vez mais empregos? E foi a mesma coisa com a automação, foi a mesma coisa na parte agrícola. Então, existe sempre essa ideia de que os empregos vão acabar. Eu diria que é um pouco do ser humano isso. Porque a gente é resistente à mudança. Então, eu gosto de dizer que as tecnologias, certamente, vão transformar os empregos. Porque o emprego em si, na verdade, acaba, os processos que envolvem determinada função, tarefa ou atividade, acaba sendo uma tecnologia em si e ela evolui como qualquer outra. Então, se for parar para pensar, até mesmo o jeito de estudar. A tecnologia que eu tenho para estudar, provavelmente hoje vai ser muito diferente do que as próximas gerações. Então, tem sempre essa, vai avançar, quer a gente queira, quer não. E aí vem a nossa postura. E aí, voltando para o nosso meio, é o que eu digo. Ainda bem que as tecnologias de desenvolvimento, no caso do software, que elas avançaram. Porque imagina a gente utilizar as coisas do jeito que sempre utilizou, com as ferramentas que sempre teve. Imagina ainda todo mundo baseado em DOS, ou no Linux Kern 2.2. Então, ainda bem que as coisas avançam. Ainda bem que a gente tem mais sobre o que construir. Eu diria assim, as pessoas não vão mais conseguir somar depois da calculadora. E não me pareceu que isso aconteceu. Tem gente que não vai saber somar com calculadora, sem calculadora, com supercomputador. Não vai entender matemática nunca. Tem gente que não tem cérebro para isso, ponto. Eu li uma vez um artigo dizer que algumas pessoas não têm no seu cérebro a parte que entende ponteiros. Então, esse tipo de coisa existe. Assim como essa mesma pessoa pode ter um outro talento lá, sei lá, para a música e tal. É ruim de matemática, mas o cara é um gênio musical. Vai saber. Mas a complexidade das coisas aumentou e ela vem aumentando. Então, imagina um celular do boot ao app, usando o C limpo, from scratch. O tempo, a energia, a quantidade de pessoas, muito provavelmente ia morrer na possibilidade. Na viabilidade. É possível, mas não é viável. Então, é aquela história. Consigo pegar e empilhar um monte de caixa de papelão até chegar no topo de um prédio. Olha, existe uma certa possibilidade. Talvez faz um arranjo de caixa, que elas não vão se amassar e tal. Mas assim, não é viável. Então, acaba que a complexidade das coisas aumentou muito. E isso força com que a gente tenha ferramentas melhores. Antigamente, um desenvolvedor que lidava com alguns milhares de linhas de código. Hoje, a gente tem, às vezes, o mesmo desenvolvedor já na casa das centenas de milhares. E o cara consegue se achar lá. Uma coisa que seria impossível há uns anos atrás. Ah, por quê? Porque a gente aprendeu a desenvolver software, modularizar. Se vai usar, pode ser, talvez, o trabalho orientado a objetos. Que é o conceito de API, conceito de camada, de abstração e tudo mais. Por quê? Porque a tecnologia de desenvolvimento de software, por sorte, aumentou. E as ferramentas, ainda bem que acompanharam. Muito ruim, por exemplo, quando a gente utiliza um debugger e ele não consegue entender. Tipo, não consegue fazer um passo a passo, por exemplo. Porque ele não consegue interpretar determinado código, coisa parecida. Fica ruim. Então, acaba não me servindo tanto. Então, a tecnologia, a ferramenta tem que avançar junto. Então, as coisas, naturalmente, tem aumentado de complexidade. E se for parar para pensar, a ciência mesmo, no estado da arte, lá os caras estão descobrindo novas partículas e tudo mais. É extremamente complexo esse tipo de coisa. E essa complexidade crescente não está em ninho de que vai parar. Se a gente for pensar, por exemplo, olha a coisa engraçada. A era dos grandes inventores, hoje, ela já não é mais tão possível. Porque é muito difícil uma pessoa... Veja, com o aumento das ferramentas, com tanto de ferramentas que se tem, eu não consigo ainda ter um grande inventor. Ah, o cara inventou sozinho. Entendeu? Tipo, está cada vez mais escasso esse tipo de evento. Normalmente, é uma massa grande de pessoas. Então, por quê? Porque as coisas estão cada vez mais complexas. Por sorte, a gente vai tendo cada vez mais ferramentas para nos ajudar nisso.